Se você gostar de gostar do vídeo, se você gostar de comentar, se você criticar a sua sugestão. Se inscreva no botão de notificação para receber a informação de vocês. Mas o General falou que exige o governo que atuou direito na homenagem para o veterano se inscreva no canal. . Quando os veteranos falam que os veteranos falam que os veteranos falam que os veteranos Sira precisa do negocio. Resultado, o uso de cura se canta, tambem veterano dedica Sira, que não tem barato de larga. Equipe cobertura, ZMN.